Salve galera, beleza? Halkyminar e estamos aqui para mais um capítulo da série do Zero Tech Ragnarok E galera, no capítulo de hoje parece que a Gabi aqui estava dando uma bandinha pelo mapa que falaram para ela em uma live que a gente fez aqui no mapa também que podia ter Rex aqui perto dessa Redwood, né? E passando por aqui, parece que tinha um Gigano aqui perto, olha ali ó Está na praia, nossa praia é perigoso ele ficar, né? Ele pode se afogar Mas beleza, é ruim também é bom, porque aqui é muito plano Eu ia falar, aqui é muito plano É fácil de prender ele Eita, ele é ruim agora Vou pegar a minha aqui Acho que está de boa, acho que está de boa Sabe né, que quando você vê um bicho você snipa, né? Você dá aquela olhadinha com a luneta ali e passa 140, cara Prendi na tataruga aqui Esse negócio do jogo agora deixar automático eu não acostumei ainda, né? Por um lado é muito bom quando você vai fazer um negócio reto Mas... Às vezes é muito ruim também Mas ela está... Massa até a droguinha aqui Peraí Como? Ela está de boa Além que o Gigano ele vai comer ela Ele vai passar e vai querer a granela Tem que limpar o caminho aqui Tem umas 30, 40 É, nossa Tem muita comida aí Já vai começar com meus bichos Já começou já É, cara, giganoli 140, velho Macho 140 Eita Vai não ser A tataruga A tataruga agora vai rodar O meu tataruga Posso aproveitar aqui bem a... Não, ele foi no bichinho ali No Parasauro Mas acho que é o último agora Ele vai ainda comer aquela tataruga ali E beleza Tapinha ele aqui, ó Ficou bravo Ih, vai dar logo No quê? No Dodô No Dodô No Dodô No Dodô É palhaçada, cara Nossa, spawnou muito ovelha aqui Ó A janta do... Né? É bom que aqui é o spawn de ovelha Então fica bem mais fácil de domar ele Sim Num canto só Na piteira Nossa não vai pousar ali, né, velho Ele não acerta os piteiros ali Ih, morreu Vai, 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 vai Tá indo o retão, hein Ah, não, ah Trip not ativou Oi? Trip not ativou Uhum Ih, tá O que aconteceu? Na verdade ele não acertou Ficou muito pra frente, né Acho que eu botei ela muito perto do negócio Mas nós sempre fiz assim Tenta de novo Aí pega o pai do grifo, né Ó Ah, agora pegou ele Que estranho que ela não ter pegado Seja rápido Talvez tenha faltado um passinho, né Esse aí foi meio aberto aqui Não, mas ele não passa É... Nossa Que bom que não passa, né O que ele fez com o grifo? Uma jarrada de sangue Beleza, bom que eu posso tirar até de cima do grifo aqui se eu quiser Quer dizer, se aqui tá safe, né Se eu tenho um bichinho normal Ao menos que ele escape dali Aí não tá safe, né Não, fica em cima assim, tipo, pronto pra subir, tá Sim Então, olha, como quem conhece a Doma de Giga Vai ser mais de 100 flechadas, né Então vocês sabem Tem dois, né Sim Conforme ele começa a correr Eu vou começar a botar a lupa nele Pra ver A quantidade de torpor Mas eu vou ter que acelerar isso aqui Porque Eita, um drop do nada iluminou na sua vida Assim pra que Gama Tem um drop aqui Então é isso aí Bora PODC 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 Tchau, tchau. 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 Entenda que isso vai acontecer, tá? Vai continuar subindo mesmo depois de 5 segundos. Provavelmente ele vai cair já já. E é só esperar agora. Aí, viu? Pum, caiu. Então, beleza. Tá valendo um milizinho aí? Um 9,5. É um bom mili. Um bom mili. Então, beleza, galera. Agora é só esperar aí uma eternidade, né? Nem tanto. Na verdade, o gigano ali no nosso rating aqui, que é 2,5, ele vai durmar mais ou menos aí em meia hora. Lembrando que em 2 minutos você tem que dar o torporo cheio, né? Ele me engoliu, ele me engoliu. Então, beleza. Aí, o que acontece? Antigamente, isso aqui já começava a dropar instantaneamente, então era meio complicado. Você vai somar mais ou menos uns 4 mil de torpor, tipo, regredido, pra cada pack de narcótico. Eu usei a Dododex, então eu vi que a domina demora meia hora e também eu vi que eu vou gastar cerca de 222 narcóticos. Então, eu trouxe 300 só pra garantir. Como é 300, então eu tenho que esperar cair 12 mil de torpor, tá? Pra começar a narcota ele. Começou aqui a dropar o torpor. Como vocês podem ver, o torpor desce, tipo, absurdamente rápido. Isso é bom depois que ele é domado, porque se você acabar a estamina, você pode continuar batendo, o torpor sobe quando um dino acaba a estamina. Você continua batendo, ou você começa a tomar torpor. Por exemplo, um piteiro, se acabar a estamina e você ficar dando giro, ele vai desmaiar no ar. Só que o gigante tem tanto torpor, ele cai tão rápido que você pode ficar batendo sem estamina, não tem problema, tipo, mesmo que encha muito, depois ele vai cair em segundos. Olha isso aqui, a quantidade que já caiu. Como eu falei, pra ele já cair 12 mil, você também vai esperar exatamente os 12 mil, tipo, como aqui pode ver, você já caiu muito mais que isso. E aí, tipo, ó, se você quiser dar mais, até pra garantir, se você quiser dar 400, 500 aqui, ó, nessa quantidade aqui já daria pra fazer isso. Então, bora narcotar tudo aqui ele. Isso aqui vai deixar ele já dormindo mais do que eu preciso. E eu sei que a carne de ovelha demora também mais ou menos meia hora pra estragar. E como a doma dele é mais ou menos em cima também, se eu esperar uns 10 minutinhos e jogar a carne de ovelha dentro dele, ele já vai ficar domando enquanto a carne estraga. Então, vai ficar aí dentro e vai domando. Aí, uma dica, quando acontecer isso, depende do servidor que você jogar, você pode, tipo, sair de perto dele, que ele desrenderiza e provavelmente nenhum bicho vai ficar por aqui, né? Nenhum bicho ataca o gigano dormindo, tá? O problema é, tipo, assim, se um raptor vier atrás de um galiminhos, pode, sei lá, um bicho vai atacar um piteiro e o piteiro, tipo, entra dentro do gigano. O outro bicho vai tentar atacar o piteiro e, por consequência, vai acabar acertando o seu gigano também. Isso é uma coisa ruim. Por isso que é até ruim você ficar, tipo, perto, assim, olhando ele, porque pode vir, sei lá, um saberturro por site que dá um hit e acabar com a doma do seu gigano. Perder a efetividade. Então, é isso aí, galera. Ele vai ficar um bom tempo dormindo aí. Vamos atrás de umas ovelhinhas aí, vamos ver como é que tá. E domamos esse bichão. Bem, galera, pra passar o tempo aqui, ó, tem uns dragõezinhos na base, ele lá tá com fome, né? Então, vamos pegar um leitinho aqui rapidão. O problema é que eu puxei um dragão 175, eu sou uma lenda, né? É fêmea, pelo menos? É fêmea, né? Eu também, né? Né? Né. Né? Dá pra pegar até esse ovo aí, hein? Se já pensou? Tá, beleza. Ela tava em cima de um ninho, galera, acho que eu vou dar uma olhada lá. Eita, que bicho passou. Passou, André. Passou, batido. Dá uma olhada que eu não tenho dragão de fogo, não. Você tem, mas eu não. Então. Fazer a curvinha aqui. Onde vai ter... É só manter reta. Oi? Aham. Eita, eu tava com o K, mas eu pensei que tava com o K, mas não tava com o K. É porque quando você sair e volta, tira e volta. Isso aí. Dá uma baleada nele aí. E tá bravo. Tentou me cozinhar, mas não me acertou. Essa distância é bem difícil de acertar. Meu, você cross ou buga, velho? Os cross voando, não bugando muito de nós. Sim. Nossa, o dragão tá... Parece que tá tentando vomitar, sei lá. Cena bonita, né? Não é? Aí, voa, voa, voa. Tá gorfando? Não é, não é. Ai, seu furo. É engraçado, né? Acho que foi o jeito que deixa a posição do dragão esse negocinho aí. Ele fica meio que com a barriguinha pra cima, né? Ah, caiu. Quanto tempo dura o lembrando do grifo? Uma... Não, uma hora, eu acho. Mata com o bagulho antes de ele acordar de novo. Posso dar uma facada pra pegar os pés? Pode ser. Machadada, né? Tem que ser machadada. Pesteira, pesteira. Tem que ser machadada, porque machadada não dá trupor. Não tá dando dano, não. Ah, tá. Não tá dando dano. Não? Não tá dando dano. Aqui o dano mostra. Tem que matar com o dragão. Então deixa eu pegar o velório de mim lá que eu quero xp. Fazia assim, ó. Dá mais uma facada ou duas que eu não vou. Ó como faz, galera. Pera aí. Eu? Eu. Porque eu tô nível mais alto, então o xp é melhor que pra mim, entendeu? Dá um raizuzão aí, bravo. Não. Não foi. O meu. Acho que o late veio pro cê, não foi? Foi, sim. Vai durar... 1 ano e 59, né? Tá ligado, dá pra mandar pra mim. O pê tem um nível no player. Um monte de xp, os dragões dão. Quase, cara. Quase. Vem aqui, pera, 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 pera. Vem. Vou deixar o frasso pra você. Que eu vou dar uma olhada naquele ninho, tá? Tá. Pra ver se esse ovo tá lá ou não. Põe na trap. Ah, tem um raizuzão de 160 aqui. Ovo? É. Traz o charme, não tem nenhum bom. Ai, meu Deus. Como é que eu tô sendo destruído? Bota eles na trap. Hã? Bota eles na trap. 30 dragão? A trap é feita pra um dragão só. Levou todos embora? Alguns. Aí eu entro e pego. Não, é. Tem um de poison que foi pra trás. Ai, não é. É esse que eu fiz aqui. Acho que dá tempo de eu ir lá, dar um dash, pegar e vazar. Ah, esse é pra ver grifo, né? Hã? Galera, ovinho bolado aqui. Não pode perder a oportunidade. Não é o de fogo que tava ali, mas é o de raiz bomba. Não é o meu ovo de fogo, né? Ah, não. É de poison, de poison. Sai poison. Essa aqui, dá aquela manobrada. Lidas. Então é isso aí, galera. Vamos lá pegar as ovelhinhas. Tinha achado umas quatro ali perto, não tinha? Tinha cinco ali, do lado. Sim. Aí alimentamos o bichão lá e vamos ver que nível que ele vai vir, né? Como eu disse, galera, tem bastante ovelhinhas aqui perto. Só que não é que tem ovelhinhas que tá lotadas de ovelhas. Às vezes spawnam de cinco e cinco, basicamente, nesse local, tá? Deixar um pro momento e fechar outras juntas. Isso é bom que tem gente que pega bolinho, guarda elas e depois vai usando, né? Porque bolinho, tipo, dá pra fazer logo uns dez. Não se mata ovelhinha do nada. Né? Pega aqui. A carne do inventário. Tem que pegar a carinha aqui. O nome dela tá como carneiro. Nossa, eu ia até as primers, velho. Meu Deus. É, vou jogar um monte ali. Quinze. Agora com esse HUD não, fica facinho você ficar longe dele e saber quando voltar. Beleza. Já deu um... Quarenta por cento da doma já. Não vai mais demorar tanto assim pra ele acordar. Então, beleza. Quando chegar mais próximo aí, a gente vai ver esse bichão levantando. Tomara que ele venha com aquele milizão brabo, né? Faltou mais uma, né? Mas acho que ele já está pra domar. Aê! Domamos o bichão! Domado. É o 209. Vamos tirar ele daqui. Eu me li. 200%. Nossa, o melhor que ele tem. Sim. Muito alta. Aqui não tem trase, né? Mas de todos os lados que ele tem. É muito raro o gigano subir mili. Somente eu ele mantenho, ele cai. Mas eu nunca vi ele subir o mili dele. Porque ele tá 190, não tá caído? Gente, eu subi 90. 95. 95. Muito bom. Vamos ter selo aqui rapidão, Léo. Só pra ver o dano base dele. Vou jogar ele nesse bronto aqui, mandar ele atacar. A gente não tem selo ainda. Isso é uma pena. Mas o nível da selo também é 95, 96. 96. Mas não tem problema, porque os drops lá que a gente fez uns vídeos aí. Uns vídeos passados. Eles têm chance de vir a sal do gigano, tá? E não é tão difícil pegar, não. Acho que eu vi grifar junto, né? 800 de dano já. Tipo, sem o panada. E sem ser um filhote, né? O filhote vai ter muito mais buff no dia que a gente conseguir, né? Outro gigano aí pra começar a brincadeira. Bem legal, bem legal. Vamos fazer ele aqui. Então é isso aí, galera. Esse aqui foi o nosso giganão aí, ó. Quando a gente vai selar, a gente... Tá testado nesse bicho. Infelizmente agora não dá, né? Mas é isso aí, galera. Se curte o vídeo, deixa aquele like. Compartilha o vídeo, se inscreva no canal. Passa no canal da Gabi lá também que tem muito vídeo. É isso aí. Valeu, falou e fui!